Você está com aquela super missão de acertar no presente. Hum, pra isso é importante estar bem ligado ao estilo da pessoa ser presenteada. Tem que observar bem, ter sensibilidade e tomar cuidado pra não acabar entrando numa fria. Deixe a criatividade viajar pra bem longe. Gaste até um tempinho pensando, por exemplo, na personalidade da pessoa que você quer agradar. Nas coisas que ela gosta de fazer. Mas olha, nessa hora é melhor deixar a razão um pouco de lado. O ideal é pensar com o coração. Aí você vai ver que vai ficar fácil decidir. E você vai acertar. Vai bater um bolão. Só que tudo isso só vai acontecer se você estiver aqui na ANI Presentes. Essa loja é altamente inspiradora e tem sessões específicas pra homens, mulheres, crianças, adolescentes e até pra casa. E olha, não é exagero dizer que aqui todos os itens, sem exceção, são de extremo bom gosto. Registre bem essa informação, hein? Mesmo que você queira dar somente uma lembrancinha, vale a pena vir até a ANI Presentes. Aqui tem opções bem bacanas a partir de R$ 23,00, como é o caso dessas canecas. Olha só, super fofas. Pra homens tem as canetas, gente, sempre úteis. R$ 23,00 essa daqui também. Essa outra que vem com canivete, R$ 25,00. E pra casa tem o kit pra pia de cozinha de R$ 45,00 por R$ 39,90. E tem mais. Aqui nas compras acima de R$ 150,00, você pode parcelar o seu pagamento em até seis vezes sem juros nos cartões. ANI Presentes fica na rua 14 de julho, número 2519, no centro da cidade. Telefone 3325 0022. ANI Presentes. 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 Legenda Adriana Zanotto